Item de número 43, processo número 485003873-20210, solicitação da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, para prorrogação do contrato de concessão de transmissão de energia elétrica número 59 de 2001. Relator diretor André Peptoni da Nóbrega. A medida provisória 579, de 11 de setembro de 2012, dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a redução dos encargos setoriais e a motricidade tarifária e da outras providências. O Decreto nº 7.805, também de 2012, regulamentou essa medida provisória e dispõe sobre a prorrogação de concessões de transmissão, geração e distribuição alcançados pelos artigos 17, parágrafo 5º, artigo 19 e artigo 22 da 90, 74 e 95. O artigo 2º desse decreto estabeleceu que os concessionários com interesse na prorrogação de suas concessões devem solicitá-la mediante requerimento endereçado a ANEL, acompanhando de documentação comprobatória de regularidade fiscal, trabalhista e setorial e de qualificação jurídica, econômica, financeira e técnica. O parágrafo 1º desse artigo, contudo, definiu que, nos casos nos quais o prazo remanescente da concessão fosse igual ou inferior a 60 meses, o requerimento de prorrogação deveria ser apresentado até 15 de outubro de 2012. Já no parágrafo 2º do mesmo artigo, ficou determinado que os concessionários que solicitassem prorrogação com fundamento na legislação anterior à medida provisória nº 579, deveriam encaminhar documento de ratificação até a data definida no parágrafo 1º, manifestando concordância integral com as condições estabelecidas na medida provisória e no decreto. O parágrafo 3º também desse artigo, por sua vez, estabeleceu que os requerimentos de prorrogação e as ratificações deveriam ser encaminhadas ao Ministério de Minas e Energia, acompanhados de manifestação da ANEL quanto à prorrogação pretendida. Assim, a senhores diretores da ANEL fixou, mediante o despacho 3.065, de 2 de outubro de 2012, os requisitos a serem observados pelos concessionários no encaminhamento do pleito de prorrogação. E aqui, por meio da correspondência 1967, protocolada na ANEL em 25 de junho de 2012, a CETEP, pleiteou prorrogação do prazo da concessão objeto do contrato nº 59-2001, da qual é titular. E, 11 de outubro de 2012, pela correspondência 3.253, a empresa, seguindo os ditâmes da legislação, ratificou o pedido de prorrogação do contrato de concessão 59-2001, observando os termos da medida provisória e do decreto. A SCT, por intermédio da nota técnica 329, de 2012, verificou o atendimento aos requisitos estabelecidos na medida provisória, no decreto e no despacho da ANEL, e recomendou o encaminhamento da solicitação de prorrogação ao Ministério de Minas e Energia. É o relatório. Ele fez o som. Conforme o parágrafo 1º do artigo 11 da medida provisória 579, os requerimentos de prorrogação devem ser apresentados com antecedência mínima de 60 meses da data final do contrato ou ato de outorga, a menos que o prazo remanescente da concessão seja inferior. E, nesse caso, conforme os parágrafos 1º do artigo 2º do decreto 7.805, o requerimento de prorrogação ou sua ratificação deveria ter sido apresentado até 15 de outubro. O contrato de concessão 59, ele tem vigência até 7 de julho de 2015, e segundo a segunda subclausa da cláusula 12 desse contrato, o requerimento de prorrogação deveria ter sido apresentado em até 36 meses antes do seu término, ou seja, alcançou a data de 7 de julho de 2012, o que ocorreu. E já houve também a ratificação, que deveria ter sido feita até 15 de outubro, e essa ratificação foi feita em 11 de outubro. E, de acordo com a nota técnica DSCT, de número 329, o pleito apresentado pela CETEP, de prorrogação da concessão objeto do contrato 59, atendeu as condições estabelecidas na medida provisória 579 no decreto e no despacho da ANEL. E, portanto, o assunto está em condições de ser encaminhado ao MME com manifestação favorável desta agência. Assim, senhores diretores, diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.0038.73.2012, dígito 10, voto favoravelmente à prorrogação da concessão de transmissão de energia elétrica, objeto do contrato de concessão 59.2001, requerido pela CETEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, nos termos da medida provisória 579.2012, e ao encaminhamento do pleito ao Ministério de Minas e Energia, mediante o ofício, conforme o minuto em anexo. É o voto. Ok, votação em discussão. Votação. Vota com o relator. Também voto. Também voto com o relator. Eu tenho decidido, então, favoravelmente ao pedido de prorrogação da concessão de transmissão de energia elétrica, objeto do contrato 59.2001, requerido pela CETEP, nos termos da medida provisória 579, e para encaminhamento, então, do pleito ao Ministério de Minas e Energia, mediante o ofício anexo.